Atos 2, versículo 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa E tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos Louvado seja Deus Irmãos podem se assentar Meus irmãos e aqueles que estão conosco, nos visitando Nesta noite Eu creio que esse texto é um texto bastante propício Para esse momento, para essa ocasião Até mesmo porque o que precisamos entender É que esse texto que acabamos de ler Talvez seja o texto da história da Igreja de Biá Daquilo que os irmãos estão vivendo Das experiências que durante todo esse ano que se passou Os irmãos estão contemplando Estão vivendo A Igreja de Atos dos Apóstolos A primeira igreja Logo após a ascensão do Senhor Jesus É uma igreja, meus irmãos Que nasceu com o derramar do Espírito Santo Portanto, era uma igreja cheia do Espírito Santo É uma igreja em que a promessa do derramar do Espírito Santo Se cumpriu na vida dela Então, a igreja primitiva Essa igreja que está aqui sendo relatada No livro de Atos Meus irmãos, é uma igreja que estava ali Com os olhos brilhando Com o coração aquecido Pela presença do Espírito Santo Uma igreja que todas as características Tudo aquilo que o Senhor apresenta nesse texto É por causa da presença do Espírito Santo Eu já quero dizer aos irmãos Aqui nesta noite A igreja de Biá Os irmãos foram sustentados Aqui nessa igreja Nesse pequeno salão Talvez com dificuldades Com incertezas Mas o grande segredo Da existência de uma igreja Da condição de uma igreja estar de pé A primeira coisa É uma igreja que tem E está cheia do Espírito Santo É uma igreja que o Espírito Santo Ele age a cada culto Ele age a cada momento de oração O Espírito Santo está presente Em todo o tempo que a igreja se reúne A característica da igreja de Atos É uma igreja que foi Alcançada Que foi cheia do Espírito Santo E essa é a grande bênção Que a igreja aqui neste lugar Nesta cidade A igreja de Biá Precisa buscar do Senhor A cada dia Senhor Nós precisamos estar cheios Do Espírito Santo Nós precisamos testemunhar Daquilo que o Espírito Santo Está operando no nosso meio As pessoas que chegarem aqui Neste salão O salão simples Talvez os irmãos estão sentindo calor Mas as pessoas que chegarem aqui Precisam sentir A presença do Espírito Santo Sem o Espírito Santo Meus irmãos Não existe igreja Existe apenas um grupo de pessoas Que se reúnem Em volta de um tema Em volta de um ideal Mas nunca com a presença Do Espírito Santo Entendam isso Essa igreja Eu vou repetir Aqui de Ibiá Ela está de pé Os irmãos estão aqui Os irmãos estão vindo ao culto Durante um ano Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Primeiramente Convenceu os irmãos Tocou no coração Agiu no coração O Espírito Santo Ele se faz presente neste lugar Ele se faz presente nos cultos Nas adorações Nos louvores Porque sem o Espírito Santo Não há adoração a Deus Não há presença de Deus Essa é a grande realidade Essa igreja aqui Meus irmãos Que nós lemos É uma igreja Cheia Do Espírito Santo E pela presença do Espírito Santo Não quer dizer que ela não tinha lutas Não quer dizer que ela não enfrentava enfermidades Não quer dizer que ela não enfrentava problemas Mas quer dizer que nos problemas Nas provas Nas dificuldades Nas lutas O Espírito Santo estava presente Para consolar os corações Para renovar as forças Para trazer fé Para trazer ânimo à igreja Então Nós estamos vivendo também Essa realidade Aqui na igreja De Ibiá O povo A igreja Que estava ali Meus irmãos Em Jerusalém Era um povo Que amava a Deus Que aprendeu Com a palavra Amar ao Senhor Por isso Que o texto Que nós lemos Ele inicia Falando De algo Muito interessante E os irmãos Vão identificar No decorrer da palavra Algumas marcas Dessa igreja Algumas Algumas identidades Dessa igreja Então A palavra fala Meus irmãos Que eles perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Era uma igreja Que amava A palavra Era uma igreja Que ouvia Uma mensagem Cristocêntrica Como Pedro Pregou Como muitas almas Foram alcançadas As almas Não foram alcançadas Porque Era uma mensagem Meramente Não Pedro pregava Que o mesmo Jesus Que um dia subiu Ele voltaria Para estar com eles Que Jesus Havia ressuscitado Que Jesus Estava vivo Então as pessoas Foram impactadas Por uma mensagem Cristocêntrica Por isso Que eles Perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Eles amavam A palavra de Deus Eles tinham compromisso Com a palavra de Deus Meus irmãos Olhem só Tenham um compromisso Cada dia Com a palavra de Deus Não abram mão Da palavra de Deus Neste lugar Não abram mão Da palavra de Deus Na vossa vida Amem a palavra de Deus Vivam a palavra de Deus Se alimentem Da palavra de Deus Perseverem Na palavra de Deus Na doutrina Dos apóstolos No ensino Que Cristo Deixou para eles A mensagem Era cristocêntrica Era uma mensagem Voltada para Cristo Porque foi a experiência Deles A experiência deles Não foi com a religião Do tempo Daquele momento A experiência deles Durante toda a vida deles Foi com Cristo Mostrando Revelando-se Se declarando Para aquela igreja Para os seus apóstolos Então A igreja Ali de atos Dos apóstolos Meus irmãos Era uma igreja Que tinha sede Da palavra de Deus Ela tinha tanta sede Que ela perseverava Ela se alimentava Da palavra Dia após dia Ela amava a palavra Meus irmãos Sem a palavra De Deus Presente Não há voz De Deus Sem a voz De Deus Não há alegria Sem a alegria No nosso coração Não há Deus Porque a palavra É de Deus Não é do homem A palavra Que tem sustentado A nossa vida Que tem sustentado Essa igreja Que tem sustentado Os irmãos Não vem de homens Vem da doutrina Dos apóstolos Apesar de nós Não termos mais Apóstolos Nos nossos dias Mas a doutrina É dos apóstolos Porque a igreja Desses dias A nossa igreja É uma igreja Apostólica É uma igreja Que vive a doutrina Dos apóstolos Que vive a palavra Do Senhor Então eles Perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Eles tinham Compromisso Com a palavra De Deus Meus irmãos E a palavra Que também registra Uma outra marca Dessa igreja Eles perseveravam Na comunhão Eles tinham Comunhão Entre eles Havia desejo Dos irmãos Estarem juntos Em comunhão Se alegrando No partir do pão Envolvidos A cada culto A cada momento A cada reunião No lar A cada reunião Em casa Havia muita alegria Não havia inimizade Não havia tristeza Não havia disputa Havia comunhão Entre os irmãos Essa comunhão Era selada Pelo Espírito Santo Na vida deles Era uma comunhão Genuína Era uma comunhão Que os irmãos Tinham prazer De estarem juntos No templo De estarem juntos Nos lares De estarem Nessa comunhão Com Cristo Uns com os outros Ajudando uns Aos outros Meus irmãos Uma igreja Em comunhão Uma igreja Que tem Uma verdadeira Comunhão Entre os irmãos Como a palavra Fala No salmo 133 Ao quão bom E quão suave É que os irmãos Vivam em união Uma igreja unida Uma igreja em comunhão É uma igreja forte É uma igreja fortalecida É uma igreja Que não tem brechas Pra situações humanas É uma igreja Que não tem brecha Pra dificuldades É uma igreja Que ela é consolidada Pela comunhão Ela ama o irmão Ela ama uns aos outros Ela vive essa comunhão Uns com os outros É uma igreja Que tem prazer De se reunir É uma igreja Que tem alegria De estar num culto Como esse Eles perseveravam Na comunhão Era uma igreja Também Meus irmãos Que perseverava Nas orações Veja uma coisa Irmãos Não há como Uma igreja Ser sustentada Sem oração E os irmãos Quando Se os irmãos Lerem o livro De atos Os irmãos Vão ver Vários momentos Na vida Dessa igreja Na vida Dos apóstolos Que Deus Operou Através da oração Quando Pedro Quando Pedro Estava preso Por que ele foi solto Por que o anjo Foi enviado Por causa da oração Quando Paulo e Silas Estavam ali presos Por que eles foram Soltos Foram libertos Oração Então Era uma igreja Que não apenas Aprendia A doutrina A teologia Da oração Eles viviam Em oração Eles tinham Prazer na oração Eles desejavam Ter vida De oração Meus irmãos A nossa vida Precisa ter oração Precisa ter Intimidade com Deus A igreja de Biá Tem sido sustentada Pelo Senhor Por certo O pastor Paulo Deve ter feito Algumas vigílias De oração Deve ter tido Momentos de oração Com a igreja Porque isso é fundamental Na vida da igreja É fundamental Que o povo do Senhor Se reúna Para orar Para buscar o Senhor Porque os problemas Vêm As dificuldades Vêm Mas antes Delas virem Nós estamos em oração Preparados Para o que deve É O povo que vive Em oração É um povo Fortalecido É um povo Que pode vir Em qualquer tempestade Que vier Deus vai nos livrar Deus vai sustentar É uma igreja Que tem O pulsar no coração Pela oração Que dobra os joelhos Que ora o Senhor Que busca o Senhor Que vive a oração No Senhor Que oram pelos outros É uma igreja Que Ela Meus irmãos Ela vive Essa vida De oração O interessante Que no versículo 48 A palavra fala assim Em cada Alma Havia Temor Temor A palavra Não está dizendo Que em cada apóstolo Havia temor A palavra Não está falando Que os líderes Só Havia temor Não Em cada alma E havia Muitas almas Naquela igreja Porque muitos Haviam Se convertido Se arrependido Dos seus pecados Se entregue A Jesus Cristo Então a palavra Está dizendo Que uma igreja Que pudesse ter Naquela época Três mil pessoas Com a mensagem De Pedro Depois Pedro Prega novamente Cinco mil pessoas Oito mil pessoas Todas essas almas Cada alma Havia temor Meus irmãos Sabe o que significa Isso nos nossos dias? Nós vivemos Um momento Em que O temor Essa palavra Temor Já se perdeu Não existe mais No vocabulário Dos crentes Não existe mais Dentro das igrejas O temor Se perdeu E quando se perde O temor A Deus Entra o pecado Entra o problema Entra a dificuldade Todo o temor Meus irmãos Nós temos Ao Senhor O temor É o nosso termômetro Muitas vezes Com Deus É aquilo Que nos faz Entender Sabe o que? Que somos pecadores E que precisamos Nos preservar Do pecado Ter uma vida Santa Isso é ter Temor a Deus Quando eu tenho Uma vida Santa Diante de Deus Eu busco Ser santo Como a palavra Fala Ser de santos Porque eu sou santo É porque eu tenho Temor diante do meu Deus Não tem lugar Para o pecado Na minha vida Não há lugar Para situações Que contaminem A minha vida Neste mundo Porque existe temor Em cada alma Havia temor Eu gostaria Meus irmãos De olhar aqui Para os irmãos E dizer também Que cada alma Aqui Principalmente Para os irmãos De Biá Que estão aqui Nesta igreja Há temor No coração Há temor De Deus O pecado Meus irmãos Não é algo Que pode ser Algo corriqueiro Na nossa vida Algo que nós Amemos Algo que nós Nos acostumemos A viver Não O pecado Na vida de um crente É um acidente De percurso É algo que vem E passa E você pede Se arrepende Diante de Deus E pede perdão Ao Senhor Porque o temor Nos livra Muitas vezes De pecar Contra o Senhor De viver Essa condição A palavra fala Que em cada alma Havia temor E muitos prodígios E sinais Eram feitos Por intermédio Dos apóstolos Eu quero dizer A igreja Reformada em Cristo Ainda Crê Em milagres Nós Nós cremos Em sinais Em prodígios Em milagres Nós cremos Porque o nosso Deus Não mudou Ele é o mesmo Deus Que operou lá Naquela igreja Ele está operando No nosso meio O grande problema Hoje Que os milagres E prodígios Estão sendo vendidos Estão sendo Comercializados No comércio Da fé Por muitos Nesta hora Não é o nosso caso Porque o nosso caso Aqui é de um Deus Que está presente E que faz sinais E prodígios E maravilhas E ainda cura E ainda opera milagres Porque ele está presente Ele está vivo No nosso meio É o Deus Que opera milagres É o Deus Que usa uma igreja Para alcançar corações Então Esta igreja Era uma igreja Meus irmãos Tão cheia Do Espírito Santo Que o Senhor Operava Todos os dias Diariamente Sinais E prodígios Operava milagres No meio da igreja A palavra fala assim No versículo 49 Todos os que creram Estavam juntos E tinham tudo em comum Meus irmãos Não deixem de estarem juntos Nesta igreja Não deixem de estarem juntos Com o irmão Quando está necessitado Não deixem de visitar Um necessitado Quando está enfermo Não deixem de estarem juntos Para ler a palavra Para estudarem a palavra Para adorar o Senhor Não deixem de estarem juntos Amando um ao outro Essa igreja Se fortalecer Por estarem juntos Os irmãos Estavam sempre juntos Fazendo os cultos Nos lares Fazendo culto No templo Eles sempre estavam juntos Uma igreja Meus irmãos Que desenvolveu Essa comunhão Uma igreja Que não parou Ali em Jerusalém Uma igreja Que foi para a Judéia Foi para a Samaria E depois De algumas décadas Nasceu lá em Roma A partir de que? A partir dessa igreja De Jerusalém Tudo aconteceu Deus fez uma obra No mundo inteiro Na Europa inteira Por causa dessa igreja Dos sinais Dos prodígios Porque estavam juntos Perseveravam na comunhão Perseveravam na doutrina Tinha tudo em comum Havia alegria Havia paz Era uma igreja forte Era uma igreja fortalecida Então Meus irmãos Não duvidem Daquilo que Deus ainda Pode fazer nesta igreja Porque se tiver um povo aqui Que esteja em comunhão Esteja unido Esteja junto Esteja vivendo A palavra de Deus Deus ainda vai operar Muito mais aqui Neste lugar Deus vai salvar Muitas pessoas ainda Para a glória Do seu nome Meus irmãos A palavra ainda Fala que Eles não eram presos Às coisas desta vida Tudo eles vendiam Tudo eles ajudavam Uns aos outros Conforme A necessidade Que ia surgindo No meio da igreja Diariamente Perseveravam Unânimes No templo Meus irmãos Olha só Vir à igreja Não pode ser um peso Para nós Vir aos cultos Aqui no sábado Que os irmãos têm Não pode ser um peso Para nós Não pode ser uma dificuldade Para nós É um culto Por semana Vir à igreja Irmão Pelo contrário Tem que ser um momento De alegria Do coração Jubilando De alegria Eu vou subir A casa do Senhor Eu vou viver A doutrina Eu vou viver a benção Eu vou adorar o Senhor A vinda A vinda da igreja Estavam no templo Nós precisamos Nós precisamos ser Essa igreja A igreja De atos Dos apóstolos A igreja Que quando chegar No sábado Aqui em Biá Hoje Pode ter o que for Mas o meu compromisso É com Deus Eu vou subir A casa do Senhor Eu vou subir Para o templo Eu vou adorar O Senhor Eu vou louvar O Senhor Eu vou ouvir A palavra do Senhor Eu vou me fortalecer Eu passei uma semana Inteira sem culto Mas hoje Eu vou subir A casa do Senhor E vou adorar o Senhor E vou abrir Meu coração É alegria no culto De subir A casa do Senhor De viver Esse momento Ímpar Que nós estamos Vivendo aqui hoje Da presença De Deus Da presença Do Espírito Santo Eles diariamente Perseveravam Unânimes Todos No templo Partiam o pão De casa em casa Tomavam suas refeições Com alegria E singileza De coração Louvando A Deus A nossa vida Meus irmãos Precisa ser uma vida De louvor a Deus De adoração A Deus Nós subimos A casa do Senhor Nós estamos aqui Nesta noite Com coração Alegre Para louvar A Deus Cantar louvores Ao nosso Deus Somente Ele É digno De glória E honra De adoração De louvor De majestade Meu irmão Minha irmã Não entre Na igreja E fique calado Abre os seus lábios Louve a Deus Abre o seu coração Cante Cante e expresse Ao Senhor A sua adoração Não fique um crente Apático Parado ali Travado no banco Na cadeira da igreja Louve a Deus Glorifique a Deus Bendiga o Senhor Aquele povo Louvava A Deus E tudo isso Que eu citei aqui Desde o tempo Que O Espírito Santo Foi derramado Sobre aquela igreja Por eles viverem Perseverantes Na doutrina Dos apóstolos Na comunhão Nas orações De estarem juntos No templo De estarem nas casas Partindo pão Adorando ao Senhor De louvarem a Deus De terem temor No coração De ter uma vida De testemunho Diante do Senhor Todas essas situações Resultava Em que pastor? Resultava nisso aqui Enquanto isso Ou seja Enquanto nós estamos Adorando Enquanto nós estamos Vivendo a doutrina Dos apóstolos Enquanto nós temos Temor no coração Enquanto nós estamos Louvando a Deus Enquanto nós estamos Partindo pão De casa em casa Adorando o Senhor Buscando o Senhor Enquanto estamos Em oração Estamos vivendo Tudo isso Enquanto isso A palavra dá Uma vírgula aqui Enquanto isso O Senhor Dia a dia Acrescentava Os que iam Sendo salvos Então meus irmãos O que nós temos Que fazer É a nossa parte É adorar O Deus É viver Todas essas marcas Dessa igreja Porque a salvação É do Senhor É Ele É Ele que vai operar É o Espírito Santo Que vai convencer O coração do homem É Ele que vai acrescentar Vidas nessa igreja Salvos A cada dia Dia após dia Faça a sua parte Irmão Seja um crente Cheio do Espírito Santo Porque Deus Vai continuar Conosco Operando salvação Vai acrescentar Muitas vidas Nessa igreja E se Jesus Não voltar até lá Ou Ele não nos chamar Antes Quem sabe Pastor Paulo Talvez ano que vem Essa igreja Não vai estar aqui Porque não vai caber Eu creio nisso Eu louvo a Deus Por isso Eu glorifico O Senhor Por isso Precisamos Crer nisso Porque a palavra Aqui Ela vai se cumprir Acrescentava-lhes O Senhor Dia a dia Os que Iam sendo salvos Então você imagina bem Dia a dia O ano tem 365 dias Dia a dia No mínimo 365 pessoas Foram salvas No ano No mínimo Dia a dia Meus irmãos Essa igreja Ela nasceu Em Jerusalém O Senhor Havia dado Uma palavra Ficai Na cidade Em Jerusalém Até que do alto Sejais Revestidos De poder O Espírito Santo Foi derramado Sobre aquela igreja Eles foram Revestidos De poder E aqui Estava O resultado Desse poder Ter se derramado O Espírito Santo Na vida Dessa igreja Os irmãos Já imaginaram Nós Lá no meio Dessa igreja Os irmãos Já imaginaram Isso Você entrou No templo Alegre Louvando o Senhor Daqui a pouco Deus está operando Ali no canto Sinais e prodígios Pessoas estão Sendo salvas Ué mas ontem Salvou 50 Não Hoje é 100 Pedro entrega Uma palavra 3 mil pessoas Outra palavra 5 mil pessoas Meus irmãos Nós precisamos Isso Nós precisamos De buscar o Senhor Um verdadeiro Avivamento E avivamento Vem através De oração Através de busca Através da palavra Do Senhor Precisamos buscar Esse avivamento Para a glória De Deus Precisamos disso E o avivamento Que tem que acontecer Ele primeiro Tem que começar Em você O avivamento Que tem que acontecer Tem que começar Primeiro irmão Em você Te levar A buscar mais A Deus A ter lágrimas A ter vida De oração A ter vida No altar De Deus A partir do momento Que esse avivamento Ocorrer Na vida De cada um De nós Nessa igreja Deus vai operar O seu grande Avivamento E vai derramar O seu poder A sua graça Sobre nós Aliás Nós estamos aqui Pela graça De Jesus Estamos aqui Pela misericórdia Do Senhor Estamos aqui Porque ele um dia Nos amou primeiro Estamos aqui Porque somos Povo dele Raça eleita Nação eleita Povo escolhido Dele Somos esse povo Por isso estamos alegres Nós podemos dizer Que grandes coisas O Senhor fez por nós Por isso estamos alegres Ebenezer Até aqui Nos ajudou o Senhor É esse Deus Que tem nos ajudado Louvado seja Deus Amém 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 Amém.